Em casa, o rubro negro também conseguiu uma vitória por 3 a 1. Derrotou o Juazeiro e assumiu a liderança. Olha só o lance do terceiro gol. Adriano e o goleiro Luciano dividiram. O árbitro mandou seguir. Parece que não vai dar nada. De repente surge o índio com a bola. E tá lá o gol. Espertinho o índio.